36ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial e 13ª Exposição Nacional em Jequié. No primeiro dia do evento, clima ameno, 22 graus, quase frio para quem mora aqui. Muita gente com agasalhos ou alguma roupa de manga comprida para se proteger do frio. E teve gente que preferiu se esquentar com adrenalina num parque de diversões dentro da exposição. É demais! Eu estou muito nervosa. Meu coração tremei. Mas algumas pessoas preferiram apenas olhar, andar um pouco e curtir a família. É, curtir um pouquinho os filhos, o marido é ótimo. Quem esteve no parque também pôde conferir alguns dos projetos da Universidade Estadual do Sudoeste no campus de Jequié. É uma oportunidade que a universidade tem de apresentar seus trabalhos, seus trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos na universidade. Nossos alunos também interagem com a comunidade, mostrando os trabalhos que eles desenvolvem com os professores na instituição. Um dos projetos visa divulgar obras da nossa literatura, principalmente os livros de Monteiro Lobato, às crianças de escolas públicas da região. A importância de levar a leitura, eu acho que num contexto geral, a leitura valorizada nas séries iniciais. Então, a parceria desse projeto, como obra pesquisada de Monteiro Lobato, de levar o estímulo à leitura e o do conhecimento da literatura brasileira, a valorização da literatura e cultura brasileira para as escolas fundamentais de ensino fundamental, tanto do município quanto do estado. O outro projeto foi trazido por professores e alunos do curso de ciências biológicas. Isso é muito importante, principalmente pelas crianças, que ainda estão começando. As crianças têm que ter esse contato com a célula para que elas possam, de fato, ter esse certo apreço pela natureza. Então, eu acho importante essa iniciativa, porque as pessoas das comunidades não têm noção do que a gente trabalha, né? Num curso de ciências biológicas, assim, do primeiro semestre. Então, nós trouxemos aqui materiais preparados pelos alunos, células de mucosa bucal, representando a célula animal, e células de uma planta chamada tradescântia, representando a célula vegetal, para mostrar a diferença entre esses tipos de celulares. É importante a universidade estar interagindo com a comunidade em que ela está inserida, né? Apresentando os trabalhos desenvolvidos e apoiando esses eventos aqui na cidade. E para quem quer capacitação, tem o SEBRAE com a décima feira de negócios. São esperadas mais de duas mil pessoas em 27 eventos até o final da exposição. Essa décima feira de negócios é um sucesso da parceria do SEBRAE com o Sindicato Rural aqui em Jequié. O objetivo é formação, capacitação para dar sustentabilidade às pequenas empresas. Segundo a prefeita de Jequié, Tânia Brito, a região só tem a crescer com o evento, que reúne expositores, compradores e até turistas de toda a parte da Bahia e até de outras partes do Brasil. É a indústria, o comércio, são nós agricultores, todos nós envolvidos no desenvolvimento de toda a região. Serão cerca de mil animais até o final da feira. São esperados mais de 8 milhões de reais em negócios e cerca de 100 mil pessoas passando pelo Parque de Exposições Luiz Braga até o dia 24 de maio. Este ano nós teremos aí muitas novidades na nossa Expo Jequié. É a 36ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Jequié e 13ª Exposição Nacional. Até o final da exposição, na cidade sol, o clima vai ser quente. Negócios, diversão e novas oportunidades devem aquecer empresas e pessoas. Negócios, diversão e novas oportunidades devem aquecer empresas.